E aí Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo digital online, tô aqui com Alan Fala galera, beleza? Bonita cor do seu entorno, mano? Muito obrigado E com a excelência gamer? Fala pessoal, beleza? Ah, ficava chimbica, mano Vamos lá pessoal, então temos... Que chimbica, mano, tá louco? Temos alguns tracks bem legais pra mostrar pra vocês Pessoal, e uma localização também E bora lá? Bora Bora lá, mano Vamos começar a mostrar aqui Por último fica o glitch Que encontrou o Mike, beleza? Vamos ver o que ele encontrou dessa vez, né? Se você não viu, vídeo passado ele encontrou Um glitch muito louco Ninguém fez ainda Foi bem louco mesmo, tá? Só você olhar lá no vídeo de ontem Ó o outro verdão aí, ó É, mano, hoje é o dia dos abacatão, mano É, mano E também tem um Eider, mano Ó, filho, mano Eider Ô, cadê meus pontos de interesse, mano? Tá aqui Mentira, não tá aqui não Não tá ou tá? Não tá Fail Se bem que eu acho que eu lembro, hein? Um é aqui Outro é aqui Não, eu lembro sim, eu lembro sim Aqui, ó De cabeça, hein? Minha Nossa Esse Mike é muito cabeçudo, mano É louco Segue aí, mano Vai lá, Mike, cabeçudo Vou de cabeça, mano Vamos ver, velho Vamos ver Esse aqui é pertinho, mesmo Esse aqui Nossa Passaram reto, hein? Sim Eu acho que eu já sei qual que é o easter egg E é muito animal, cara Alguém, inclusive, tinha perguntado a respeito desse easter egg Ah, esse número aqui não é um easter egg? Aí chegou o vagabundo, é foda, mané Chegou e já encontrou, né? É, mano É, mano Ester egg do David Jones, mano Seguinte, galera Olha só Você pode ver que nessa casa aqui Tem um número Que é 4136 Deixa eu mostrar pra ele aqui com o meu rifle Se bem que não precisa, né, cara? Tá bem perto já Olha só 4136 Alguém falou No grupo do Facebook Isso aí só pode ser um easter egg Mas a gente não sabe do que que é Aí apareceu um cara O nome dele é Carlos Henrique E acabou achando de onde é esse número, tá? Esse número aqui É do mesmo lugar Aonde tem aquela série de criança Vila Sésamo Pra quem não sabe É onde tem o Elmo E tem outros bichinhos coloridos também lá Que o número Da plaquinha lá do Vila Sésamo É 4136 Então, na nossa opinião aí Uma... Puta, o Mike O Mike jogando a bolinha É, aqui pra você Deixa eu te dar Aqui, ó Tá aí, ó Nossa Você é muito nojentão, velho Credo Bom, galera Então tá aí Um easter egg Da série Vila Sésamo Série infantil Muito louco, inclusive Meu filho assiste bastante Eu sem querer O Elmo é aquele bichinho vermelhinho Que tem aquela vozinha Bem chatinha Mas é isso aí Então, valeu Carlos Henrique Um salve pra você E bora lá Vamos ir logo aí Porque o Mike tá de cabeça, né, mano? Você é louco Bora Viu, teu filho assiste? Assiste Ah, sei Sei que teu filho é É, mano Ah, mano Eu também assisto o Elmo também É bem legal É, mano Agora... Viu? Vocês viram que tem aqui no chão também? Esse número? Onde? Eu vi Eu acabei de ver ali Olha 4136 Meu Deus Aqui é onde mora o Elmo Meu Deixa eu bater aqui na porta dele Abre É, mano Estraga o carro do Elmo, mano Aí, ó Vocês sabem o que é o Elmo? Sim Ah, então beleza Nossa, acertei a cabeça Essa foi ofensiva, hein, mano Eu acho que ele vai furar teu pneu com uma faca, mano, né? Olha, olha que arrombado Toma Olha, tá nervoso Toma Chupa Come Olha como que eu devolvi Devolvi ele, ó Ah Você é um colega, meu É, é, é Beleza, bora lá, hein Vai lá Pro teu agora, hein Eu? Bora Bora Alô? Ih, acho que o texidão caiu, hein Eu não, eu tô aqui Ah, tá Ficou quieto? Ih, mano É, você fica falando 24 horas agora, otário É, 24 horas por dia 7 dias por semana 30 dias por mês Galera, só uma chamadinha pra vocês aqui agora É, alô Nossa, cara, você tá bem escroto, hein Às 11 horas saiu um vídeo no canal Que é um vídeo bem louco, bem diferente que a gente fez A gente se divertiu bastante Pra quem assistiu deve ter falado WTF, né? E pra quem não viu ainda, saiu 11 horas no canal Um vídeo de um jogo bem louco que se chama Tanque Online Verifica lá que vocês vão curtir bastante, beleza? É isso aí, mano Beleza Tanque online, mano Vai ter muitas explosões, velho Ah, foi, foi, foi É, o vermelhinho arrombado lá, velho Nossa Nossa, é o tanque que o Alan queria, mano É, fiquei só na vontade, vou ter que jogar mais O Alan vai juntar dinheiro pra comprar um tanque novo Minha, nossa É isso aí, mano Oh Nossa Chegamos Chegamos aonde, mano? Aqui? Aqui? Aqui na farmácia? Sim, é claro que chegamos aqui, né? Chegamos aonde, mano? Aqui? Aqui na farmácia da vida real, mano Bom, galera, chegamos aqui então Não, galera, é uma farmácia que existe com o mesmo nome, mesmo logo e existe na vida real, tá? É como se tivesse, sei lá, alguma coisa da sua cidade aqui no jogo e seria muito louco, né? Agora, sei lá, você pode jogar GTA Rio Minha GTA Rio, puto O cabelo mais próximo, mano Você é louco, bicho Isso aí seria farmácia da família, né, mano? Sim Tem até aqui, aqui na cidade, mano Easter egg, af Oh Oh Entrei no Tecal sem querer, foi mal, Mike Sem querer, né? Sem querer, né? Tem aqui, mano Se fosse em Ponta Grossa, seria o easter egg do Tosetão, mano Ah Tosetão? É Ela, não fala besteira, mano É, mano Para de falar de pisa Vamos lá Bora lá Se fosse campo grande, seria o easter egg do Bitolão, mano Ai, Mike, é você agora? Eu não, mano, é você Eu de novo? Então vamos lá Isso Agora é longe, é viagem, é longa Pra que lado que é? Trevor Ah, então beleza Ah, então beleza? Vai de carro ou vai de Eliprópito? Vamos de carro Vamos de carro, vamos postar um racha aqui com o Mike Vamos lá Vai, velho Vai, mano Vai Marca o racha aí, marca o racha aí Vamos marcar aqui, ó Vamos, vamos Vamos marcar, Mike Cheguei Então marca, então marca isso aí Ah, é Ó, vamos ver o galinhão se fudendo Chegou o convite, hein? Chegou Isso aqui vai ser a briga dos abacates, mano É, mano, muitas tretas, mano Ó, não vale queimar largado, Sandi Cancela, hein? 3, 2, 1, vai Gol, Burst Nossa, aqui não tem Burst, galera Ah, frá, 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 frá Não tem Burst no racha Não vale cortar caminho, hein? Vamos barra Eu não consigo ver o racha Ai Ai Nossa, o Mike já me rodou Nossa, quem viu, quem viu Minha nossa Nossa, é loucura isso aqui, mano? Minha... Roda ele, Alan Nossa, são quatro Minha nossa, Mike O tecido não tá puxando o volante pra te rodar São quatro quilômetros É, né? É, não tem barco Não tem barco Ah, foi assim não dá O vento não corre menos E eu bati É Viu? É, quem que deu essa ideia aí De fazer racha? Que coisa sem graça Foi você e o Mike, mano Ih, mano Que coisa sem graça, né? Vou cortar caminho Sai fora, rombado Tô te vendo no mapa, hein? Nossa, polícia por quê? Porque você é um galinhão bandidão, mano Olha isso, velho É Ah, por quê? Será que a polícia? Por quê? Polícia porque você é um nojentão, mano É, mano Depois você carrega o tecido no teu carro, Mike Não volta Fica tirando meleca aí, mano Ah, ferra caçada É, mano Vamos parar de ficar falando de peleca de nariz Tem gente comendo ovo Tem gente comendo omelete agora Ah, fio É, mano Às vezes o cara tá comendo omelete Vai lembrar aquela cacaca de nariz, mano Aí é tenso, hein, velho Minha Vocês tem até gente comendo cacaca de nariz E lembra de omelete, af É, mano Ô, cadê vocês, mano? Ah, polícia arrombada aqui Ah, sai pra lá, mano É bem aqui o esterego, onde se marcou? Sim Tem um botequinho aí Falou Opa, ganhei trezentos e cinquenta doletas Nossa Minha Nossa Tá até agora com polícia, mano Af Af Só porque falaram aqui, ó Mas tá valendo o racho ainda? Polícia Já era o racho Mike, sem graça, acabou com o racho Eu acabei quando eu cheguei no final, né? Tá aqui o barzinho, hein? Minha Você não tá vendo a cerca, não, mano? Vai comprar um óculos novo, mano Ih, mano Aham Cheguei, hein? Vamos Ué, cadê o Mike? Tô aqui dentro Não é dentro do bar? É, onde você tá indo, tá te dando, né? Não? Af, 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 af Deixa eu ver um negócio aqui Por aqui, ó Do outro lado Boa Aonde, mano? Que isso, velho? Não sei Não sei Não sei Esse não sei aí foi É... Não sei de nada, mano Aonde que é? Aqui? Dentro do boteco Isso aí, mano Bom, galera Vamos lá Isso aqui vai ser um easter egg meio comprecho Vamos lá Cadê? Aqui, ó Cadê? Bom, galera Olha só Segundo um inscrito aí Na verdade, eu não fui inscrito Eu vim no canal de um gringo Esse aqui é gringo mesmo, tá? Olha só Nesse barzinho aqui Você vai encontrar Esse quadro aqui E nesse quadro tem uma caminhonete Vocês estão vendo E olha só quem tá dentro dela, galera Se você reparar bem Né? Na feição E no jeito Você vai ver que é o Nico Bellic Do GTA 4 O protagonista do GTA 4 Lá dentro Tá vendo só? Tem uma barba ali Bem igual a dele e tal Pode ver que parece muito Quem jogou GTA 4 sabe quem é Nico Bellic Né? Então ele tá ali Nessa foto aqui E clara referência De Nico Bellic aqui em GTA 5 E tem mais uma coisa Se você for aqui fora Do bar Você vai encontrar uma jaqueta aqui, ó Que também é a mesma jaqueta Que usa o Nico Bellic Tá? O protagonista do GTA 4 Vocês viram aqui? Eu vi Eu vi, mano Bom É a jaca dele, mano É a jaca dele A jaca dele Nós já tínhamos mostrado já Em um outro vídeo Tá? Agora ele Naquele quadro Ainda não Easter Egg bem louco Olha só Tem uns belizes aqui Inclusive, né? Quem já jogou Sabe quem é E quem não jogou Assiste no meu canal E olha só Achei aqui Uma notinha na parede Eu posso aumentar O seu PNC PNC, mano Não é outra coisa PNC, mano Olha lá Vocês viram que... Ele porcão nunca tinha visto Vocês viram que tem uma foto do Alan aqui, mano? Foto do Alan? Vem ver aqui Aonde? Aqui, ó Nossa Nossa, que arrumar Que tapo Olha a cara desse tio aqui, mano Esse cara tá com uma cara de... Vem ver aqui o Alan aqui se espremendo tudo, mano Tô indo, tô indo Tô indo Aqui, ó Mira aqui, ó No lado do barbudo A foto da esquerda do barbudo Ah, meu Deus Que coisa fria, mano What the fuck, velho? Ai, ai Caralho Esses peitos aí me lembram... Bora, bora, bora Vambora E aqui tem o Strag do Mike ali em cima Cadê? Ali, ó E... Nossa, Mike Capricha, ó Tem até um sutiã em cima do Mike, mano, olha lá, ó Puta, tirei bem no nariz do Mike Tem o que arrombado? O que que tem? Vai dar... Olha a briga de barba Nossa, briga de barba Só você que é treta, mano Toma, seu bando de arrombado Eu vou pegar a dona Nossa, senhora Toma aí, ó Olha o tio aqui Olha o tio Olha os caras vão pegar o Mike Minha, nossa Ah, vamos pegar ele Nossa, mano Esse tio aqui tá muito dorgado, mano Olha aqui Deixa eu ver, deixa eu ver O que tá caído? Tá nem pocheira arrombado Vem cá, vem Não, ele tá aqui sentado, ó Ele tá chorando, mano Toma aí, ó Um bugrão Foda-se você Vamos Olha lá, velho A meia furada dele Vamos lá Ô, Mike Tem um easter egg Porque você joga The Hunter Vamos lá Que agora a parada A parada vai ser insana Ah, nós estamos pertinho Agora, isso que é bom Só que vamos ter que ver Se eu vou achar, né Ah, tá, galera Eu encontrei esse negócio Aqui do Nico Beric Num canal Que se chama Not.5 Que é um cara Que só faz vídeo De GTA também De easter egg E tudo mais Acabei vendo lá Pra quem se interessa, né Que a galera tá falando Que a gente tá falando Canal gringo E aí a gente pega De outros brasileiros Pra falar que é gringo Não, realmente Eu assino muitos canais gringos De GTA Pra poder ficar ligado No que eles estão fazendo Beleza? Beleza Perfeito, mano Ó, caralho Ó, mano Tipo, nem dá vontade De rampar nessas montanhas, né Uuuu Não, no Nossa Estraguei o barato aqui, velho Nossa Uuuu O Alan Para de estraguei o barato Vamos lá Ih, vamos ter que dar volta Nesse rio, hein Putz, cara Dirige direito o negócio, cara Não sai daí Que eu dirijo pra você, mano Nossa Vamos lá alcançar o Mike, então É, mano Alcança aí o Tem alguém que tá dando as escarradas Nossa Nossa Olha, olha o tamanho desses canos aqui, mano Olha Isso aqui é tudo cano O Mike me contou como que ele faz pra achar esses bugs Ele fica roçando nas paradas Ah, nossa Sai pra lá, mano Ele ficou se roçando no cano e achou Sobe logo, velho Eu tô vendo os seus bumbuns Nossa Nossa Subi Seria mais pena se eu te empurrar isso daqui Ei Nossa Você errou, velho Alan Stroll, velho Wtf, eu nem encostei em você, velho Isso aqui foi criminoso, hein Eu nem fiz nada, galera Você viu, galera Esse Alan, velho O cara empurrou o... O cara que achou o easter egg, mano Sabe o que é isso aí, ó É que o galinhão não sabe voar E quer ficar empurrando os outros, tá ligado Pra ver se voa É, mano Também acho que é isso, hein Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui de cima Ô, texidão Ô, ô, quem tá me tirando? Polícia Olha a bola laranja lá Olha lá pra ela Derrubei Tá vendo ela caindo aqui, não? Não? A bola laranja tá caindo lá Ô, caiu Ô, pra mim agora caiu O que eu tirei nela Minha, nossa Falou, bolinha Uh, meu irmão A esfera do dragão Futebol de strike, mano É mesmo, né? Um dia a galera falou que isso daqui era Um easter egg do Dragon Ball Nossa, meu O cara devia tá Chumbado até o talo, né? Vamos lá, Mike? Onde, meu? Você falou que tinha um cano invisível, mano? Mas como é que você vai ver esse invisível? Ah, o texidão caiu Entra o chão Nossa, caiu também Ah, bom Eu queimei e não morri É que você dá uma voadinha, né, cara? É baixinho, mas você voa É, pelo menos a morte é ser queda Puta que pariu Agora eu nasci lá na China, velho Ele frouxo É, mano Nossa O Mike morreu também Por que você morreu, Mike? Porque eu achei que eu tava com paraquedas Mas é aí em cima o bagulho? Sim Onde que eu nasci aqui agora? Ah, tá pertinho Eita, vamos lá Como é que sobe aqui de novo? Achei a escadinha, mano Eu tô subindo aqui Tô vendo? É, o texidão tá lá do outro lado Vou lá pegar o outro Ah, não, ele tá vindo aqui Tá, eu vou ter que dar a volta Ah, aqui Tem uma escadinha aqui Vamos ver Não, não é essa aí, não Não Não, mas não é não Não, vai dar na mesma, cara Como vai dar na mesma, velho? Sim Não Essa escadinha Não, ele tá subindo, velho Acho que não é não, hein Ih, nossa Morri de novo Aff, cara Tenso, hein, velho Espero que seja bom Esse easter egg aí Aff O que você tá fazendo aí, velho? Não Tô tentando achar Onde é que vocês estão, cara É, do outro lado, né, hein, não Eu fui buscar Você tava subindo ali, mano Ai, consegui Vem aqui, ó Nem sei onde que é Mas eu vou indo aqui Vai indo, hein É onde a gente tava pulando ali Ahn Qual que pula? É quadrado? Sim Aí eu apertei X ali Por que eu caí aquela hora? Beleza Minha nossa Olha onde que eu tô, velho Quero ver alguém vir onde que eu tô, velho Ah, eu já fui aí Não tem nada Não? Aqui, ó Tô aqui, ó Agora eu cheguei Até que enfim, né, velho Tem outro pra pular, hein Ai Nossa, caiu, velho Ah, meu Vai se fuder, cara Ai, mãe Que carrega e ele não cola É, vai você lá, mãe Que tem asas É porque bem na hora ele falou assim Tem mais um Na hora que ele falou mais um Eu tava tropeçando no negócio já, velho Beleza, galera Isso aqui é que nem Mario, tá ligado? Cano O negócio pra pular Gumba Não Nada a ver, Gumba Cara, tem um passarinho na minha casa aqui Que ele é meio doente da cabeça, velho Três e vinte da manhã ele tá cantando Vai tomar no cu desse passarinho, velho É passarinho noturno, mano É, esse doente é passarinho, morcego, velho Ah, não, cara Não, agora tá aí Ah, não Ele caiu de cara igual bosta Já sei que eu tô errando Você caiu? Eu caí Tá um lixo aqui, velho Pra mim ele caiu aqui em cima, velho Pra mim ele caiu aqui em cima Depois deu a minha volta e se jogou, velho Não, é que eu tô apertando o X pra correr e pra pular, tá ligado? Não vou correr mais não Vou só pulando agora Se eu cair de novo agora Eu não vou ver easter egg porra nenhuma também Qual que é, Mike? Nossa, fiquei bravo, mano Ah, não, mano Nossa Aqui, ó Dá pra entrar dentro do cano Você conseguiu? Olha É, mano É bem Mario Bros, mano Dá pra entrar no cano Olha, viu? É Minha, nossa Que troço bugado Chega de palhaçada, cara Agora eu vou subir Vai, chega Deixa eu ver as aventuras do Teixudão Sim Mentira, eu não caí Beleza, agora eu vou bem devagar Bem com calma Tô nervoso Tá subindo a escada, hein? Tô, tô subindo a escada Agora eu não vou correr em nenhum momento Só vou andando, ó Aqui de boa Olha, tá vindo na marra ali, né? Olha que filha da puta, mano Tá da puta? Eita, porra Nossa, pior que aqui Caiu, morreu Não tem Não tem choro Pior que eu caí, não morri Desculpa Ah, sai pra lá, Galilhão Teixudão, seria uma pena Se eu metralhar Se você é agora, hein? Noooom Oh, não bate, velho Não bate Oh, senão eu vou te ensinar Oh, sobe aqui Ui Oh, quase caiu Sobe aqui, ó É, mano Sobe aonde? Ah, não Ah, não Oh, mano Oh, mano Cara Ah, velho Não foi minha culpa O que que você fez? Aproveita o embalo do Mike que tá subindo aí Eu? Ele caiu naquele cano ali que tem que subir Tem um dinheirinho aqui Tropecei aqui Caiu? Você caiu também? Não Mas tropecei e caí de boca Faltou falar assim Só O louco Caiu de boca no chão Foi bem aí que ele caiu Você viu que dá pra subir aqui, ó? Quer ver? Nossa, velho Você tá clicando Galera Esse daqui é o easter egg mais difícil que eu já mostrei na minha vida, cara Meu Deus Aê Vou andando lá, hein? Nossa Ah, não Tem que subir lá De buena Ah, sai daqui, mano Uh Olha lá Cheguei de novo Tem que fazer o quê? É só subir nesse cano aqui? Aqui, ó Eita, porra Olha, ó Sobe aqui Daí vira pra parede E põe, cara Peraí Vira pra parede e pula de novo Só virar pra parede Não precisa fazer mais nada Dá um toquinho pra parede e aperta o quadrado Aí Finalmente Minha Nossa Opa, cuidado que ele cai aqui Ele é pra esse lado aqui Eu vi, cara Eu vi que cai Você saiu capotando aí Aí, ó Tá Qual que é o easter egg aqui? É um cano bugado Igual aquele do Aqui, ó Ah, nossa Glitchado Cano glitchado Ah, caí Nossa O galinhão empurrou, mano Eu empurrei? What the fuck Você empurrou nós dois Mas era isso o easter egg, né? Isso O glitch, né? Só o cano lá Que a gente passa por dentro O cano que passa por dentro, mano O cano de passar merda Que a gente passa por dentro Ah, vai, vai Pior que esse cano é O cano Nossa, é um cano bem grosso É exatamente o cano De passar merda, mano Nossa Achamos o cano E vocês entrando lá Ah, que noite É, mano A gente tem que mostrar o easter egg, mano É, ossos do ofício Bom, vamos pro último agora, então? É pertinho aqui Aí, é ali já Eu tô aqui, peraí Quer ter você? Peraí Caiu 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 Deixa eu ver se eu consigo Chegar rápido aí, ó Tô aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui, ó Onde? Tem alguém no carro aí? Você tá aí embaixo, né, mano? Tô Beleza Tentar cair por aqui, ó Eita Tô esperando aqui Tô esperando aqui Tô aqui no carro? Sim Tá Tô no carro Eu vou com o Mike agora Porque o Alan dirige muito bosta É, mano Muito cano, né? Muito cano de passar merda Vamos lá Beleza Vamos lá Mano, faz igual eu, hein? Anda pela rua O que que é mais seguro? Nossa Meu Deus Você tá passando por um semi-esgotinho, velho É, mano Olha Quase esgotinho Minha Nossa O que é isso aqui, velho? É Esse aqui é o cano de passar merda No Nossa, agora tudo é É, mano Tudo é cano de passar galinha Nossa, cara Os caras andam com o carro Fazendo cambalhota, velho É, mano Deixe direito isso aí, mano Beleza Pelo menos estamos chegando aqui Pertinho Nossa Nós vamos ter que subir lá na montanha, mano Sério, mano? Mentira Nossa Babaca, velho É, mano O que que diz aqui? Grape Seat Bright Nossa, velho Vai, mano O arame farpado aqui É indestrutível, velho Ah, é aqui, ó Boa Lá naquela fazenda É na fazenda do... Do Tick Noir, mano Nossa, que estradinho insano, hein Ai Nossa, velho Meu Deus Nossa E demos de cara com o negócio, né, velho? De cara com o easter egg, mano Galera, olha só Essa árvore que tá aqui na nossa frente Ah, não Ah, tá aqui de gangue Não, 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 não Ah, não, velho Ah, não, mano Ah, não, mano Ah, não, cara Vem pequenininho, cara Esses caras são muito chatos, velho Peraí, peraí Ui Nossa Mãe Eu vou tentar chegar perto Eu vou tentar chegar perto Pra matar essas arrombadas Nossa senhora, velho Vou de sniper Vou pegar uma C4 lá Eu quero ver alguém Sai de... Nossa, eu morri já Ah, morre mesmo Nossa, a galera vindo ali, ó Ah, sem chance Toma Morre, ô, mano Aí Sem chance Nossa senhora Mais dois, três, quatro, seis, sete Tem nove, hein Foi o que eu disse Aqui, ó Oito Eu vou chegar perto, velho Chega perto, velho Chega perto desses arrombados aí Porque... Puta merda Ai, filha da mãe, velho Cara, esses caras estão bem apelão, hein Estão mesmo? É, depois da nova atualização Parece que eles ficaram mais difícil mesmo É Morre, mas que é isso? Pega de sniper, velho Mais fácil Vou usar shotgun, velho Vou usar shotgun, velho Isso sim Problão de usar sniper é achar isso, velho Toma Da onde que eu tô tomando tiro, eu nem sei, velho Aqui, ó Onde? Nossa, tem alguém que tá pertinho de um, velho Eu tô Eles tão no chão, tudo vivo Então, aham Nossa, tem um moto tão bonito ali Tem Eu vou lá pegar a moto Salvei a tua vida, Mike Tem um, velho Tem um Lá perto do easter egg Nossa, que moto zoada Não tem como pegar ela Morreu Morreu não Agora morreu Boa Boa Ainda ganhamos um XPzinho de quebra, hein Sim Bom, quem mostrou Quem mandou esse da... Da árvore? Cadê a árvore? Foi o Cleverson Borodiac Tá ali perto do Adder Do Eider Aqui, ó Nossa, essa é bugada, hein, velho É Ah, mano Essa árvore tá realmente Oh, oh, oh O Eider entrando no meio da árvore Nossa, senhora Buguei o carro totalmente Olha o galinhão insano Nossa Nossa O que tá acontecendo, velho? Nossa, glitchou o carro Nossa, o carro começou a falar Deixa eu tentar com o Zentor, mano Olha só, galera Faltando mais da metade Ih, velho O carro não sai mais aqui O carro pra mim é que tá pulando, velho Ah, nossa Enfiei, velho Olha só, galera Faltando mais da metade da árvore aqui, ó Nossa Quem mandou isso aqui pra nós, então Foi o... Cleverson Borodiac Nossa, isso aí, mano Nossa, ia falar Toroyuka, mano Toroyuka, mano Toroyuka, pra ver, mano Parecido Ih, o Zentor não buga aqui, não É o Ader buga Pega o Ader lá pra bugar, pra ver Minha, nossa Vocês tão insano, galera Aqui, ó Eita, porra Nossa, agora bugou Tá, foi pra dentro da árvore Tá flicando tudo, mano Olha aí, ó Ah, eu vou deixar ele assim, eu vou descer Olha lá Ficou bugadão, né? Ficou bugadão Metade da roda ficou na dele, ó Atolou, mano Olha lá, a porta dele abriu sozinha Ó E aqui tem, ó Aqui tem a árvore, tá vendo, ó Nossa, que é isso, mano Porque ela só não aparece, tá vendo? Sim Sim Dá o tiro, ela só Ela tá aqui, mas não renderizou A outra metade da árvore, beleza? Bom, galera Então é isso aí Já mostramos Tá rolando uma treta ali no fundo, mano Vamos ver É, ó O pessoal quer ver Fight, mano Opa Ué Não tô conseguindo acertar o Mike Eu também não tô acertando você, velho Nossa, velho Ô, tô tomando tiro Nossa Nossa, que arrombado, velho Nossa Eu tô te ajudando, mano Nossa, nossa, nossa Bom, galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aí o seu like Seu favorito Fala um tchau aí, Alan Valeu, galera Falou e até a próxima Mike Falou, pessoal Até mais Então é isso aí, galera Valeu e fui Falou